Oi e aí pessoal estamos aqui na sítio Rio de Ferro Monte Alex Sérgio e vamos mostrar que os animais amojados à venda que está aqui no sítio nosso amigo Darlan né olha que animal estiloso é uma vaca muito bonita essa tá bem amojada pessoal isso é para parir aí em um dois dias ela está parida viu e vamos também mostrar mais um outro rebanho que tá ali na frente a gente aproveita a oportunidade chegou no vídeo se inscreve compartilha dá um like ajuda no crescimento nosso canal pessoal e vou aproveitar também até chegar lá nos outros animais pedir para dar uma palavrinha aí onde ele vai passar o número do telefone dele bom dia galera vamos tá mostrando um pouco nossos animais vamos tá mostrando também o embarque de um gado que tá para viajar para o Tocantins uma carga que a gente entendeu para lá vamos tá também passando aí nosso contato Instagram também para vocês seguir aí vou tá mostrando agora também o um pouco nosso gado né E aí vocês deixa o like aí galera no vídeo se inscreve no canal é o nosso telefone é o 799-9875-8498 o Instagram Tik Tok o canal também no canal do YouTube é todos os mesmos nomes sítio Rio de Ferro é isso aí que é só você viu dar lá falou aí no telefone dele vamos chegar nos outros no rebanhozinho ali todos os animais amorjados mas muito bom esses animais estão à venda é pessoal eu não tô com o preço desses animais aqui a média dos animais de dar de darlan é de 6.500 a 9.000 ou não sei mais ou menos isso entendeu então assim esses amorjados eu não sei o preço deles né mas ele tem gado de 6.500 de 8.500 de 9.500 de hoje de 7 essa variação de preço aí Paulo e mas eu quero saber esse 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 animais amorjado você vai entrar no comentário ou então você pode ligar diretamente da darlan que ele vai atender vocês ou pelo meu telefone 79999-670480 o pessoal é que que animal jeitoso sair uma novinha só que ela vai para a primeira cria muito boa essa novilha aí é muito boa muito boa mesmo tá para parir recebe para ali também dois três dias tá parindo mas aí uma vaca boa também os animais muito bons dando mais dar lá então você que tá interessado em uma girolanda boa tá aqui viu darlan como a gente costuma falar tem muita responsabilidade tem entregado gado aí para para a Bahia é Pernambuco Tocantins Maranhão aonde tiver o cara queira negocia com ele e ele vende entrega vai um perto um freto compartilhado e dois três animais olha que animal jeitoso aí olha que vai acabou aí pessoal aí bem amorjada também né vamos lá agora pessoal mostrar mais uns animais ali que estão sendo embarcado mas veja que animais muito bom muito bom mesmo precisar de mais dar lá viu os animais estão indo para o cantinho estão aí sendo desleitada a gente agradece a vocês que estão assistindo nossos vídeos estão entrando em contato com o Darlan tá comprando animal de qualidade é só não deixe de assistir nossos vídeos estamos postando pouco vídeo no momento né mas vamos voltar a postar mais logo logo e a gente precisa muito esse é o momento que mais eu tô precisando de vocês entendeu mas eu tô precisando de vocês que assistam nossos vídeos então assista divulgue compartilhe vamos deixar o que fazer com que esse canal cresça daqui a pouco mostrar o embarque dessas vacas aí vaca muito boa e você pode adquirir os animais desse aí três animais estão sendo preparado também para já desleitar e embarcar né você pode ter um animal desse aí na sua região aí na sua casa na sua propriedade é só entrar em contato com o telefone de Darlan e pegar animais de procedência animais que dá uma sempre compra como como se fosse para ele mas Darlan não compra vaca velha sem prestar não as vacas que saem de Darlan e são animais de qualidade olha aqui estão sendo ordenhadas você vê bem obradas vacas sadias todas com peito sem negócio de peito perdido mas muito bom muito bom mesmo né vamos lá pessoal ver que é uma vacada sempre uma vacada boa ainda para vocês criarem entendeu a casa diferenciada mesmo aí você tem uma certeza que vai comprar animais de qualidade então não deixe de entrar em contato com Darlan e adquirir os animais aí para sua região né e aí a gente vai mostrar para vocês aí o embarque né lembrando que achei a Darlan faz entrega para qualquer região isso aí a questão de entrega a questão de negociação se comprar uma carrada fica mais fácil você comprar duas ou três ele consegue um preto compartilhado aí mas sempre tá entregando na região vocês é a cada aí muito boa sempre igual a gente costuma falar né mas que ele procura vender os animais sadio aqui ó que o bem formato dessa vaca né ó gado diferente diferente mesmo aí é lembrando pessoal que aqueles os animais amorjados estão à venda essas aqui foi um gado que ele vendeu só mostrando esse gado que ele tá embarcando né é isso aqui não está à venda porém aquelas primeiras lá da das amorjadas estão à venda e logo logo em breve estão fazendo mais um mais um vídeo aí com algumas vacas já também com leite sempre geralmente a maioria das vacas de Darlan vai com bezerra ao pé quem gosta de vaca com bezerra ao pé é só dizer Darlan eu quero as vacas com bezerra ao pé e aí ele tá mandando as vacas com bezerra ao pé é caminhão tá ali pertinho já já vocês vão ver embarcando já estão sendo preparada já foram desleitada para não viajar com o bricheiro né tardinha bateu aí e vamos viajar viajar a boquinha da noite aí para não viajar no tempo muito quente mas logo logo vai estar na outra propriedade produzindo leite aí na região do Pará do Maranhão da Bahia de Alagoas né Sergipe exportando genética e a genética do Sergipe hoje a genética muito boa dá para vocês verem por esses animais aí né os animais que Darlan consegue onde vocês chegarem aqui na nossa região de Monte Alegre Sergipe esses animais aqui estão saindo de Monte Alegre Sergipe né do sítio Rio de Ferro é a propriedade do nosso amigo Darlan pronto vamos para embarcação tá subindo aí a boiada vai para o Tocantins mas pode ir para Pernambuco pode ir para Bahia pode ir para Minas Gerais Minas Gerais geralmente tem muito gado lá de leite né mas se o cara quiser a gente vende tá aí aí a boiada subindo faça também a sua reserva ligue para o Darlan aí ou ligue para o meu telefone né que é o 799-9967-0480 a gente passa para Darlan e vocês fazem negociação pessoal é aqui a gente já já vai finalizar o vídeo pronto é só aí o caminhão já está saindo né seguindo viagem aí para o Tocantins desejo que faça uma boa viagem aí com fé em Deus né aqui a gente também vamos finalizar nosso vídeo até a próxima e fiquem todos com Deus